Fora muito também, em 30 minutos eu tenho 3 steaks no ponto perfeito, vocês vão ver agora. E é pela praticidade de fazer um assado igual esse sem ter trabalho algum, que na Dinox você faz 10 vezes mais churrasco. Quase 1kg de picanha no espeto, sem fumaça e no ponto perfeito. Desligo as churras, deixa eu datar um minutinho, igual eu faço quando tá na grelha. E agora, a hora do show, se liga no ponto que essa carne ficou. Steaks bem fininhos, e o legal do steak bem espesso é manter essa suculência aqui. Flocos de sal, pimenta do reino e esse Timmy Chur, se você fizer, vai ver que é o melhor que você já comeu. Ele é bem mais leve e bem mais refrescante. Curtiu?